Música Visita legal hoje no Criatório Aliança, esse aqui é o Jefferson Braga O Jefferson é o braço direito e esquerdo das duas pernas do Felipe, né Jefferson? Diz ele que sim Hoje nós vamos mostrar a grande variedade de... do que? De codorna Bob White Codorna Bob White Cara, que interessante, é impressionante a quantidade e a variedade que tem de bichinho, de cor Vocês vão ver as codornitas quanto é cor Azul, verde, amarelo, cor de rosa, que mais? Lilás, purple, cinza, branca, de tudo que é cor, filho Então fechou, vambora? Ó, atenção especial nas bares Então olha, fica uma parte aberta em cima, pra ventilar e pegar bastante sol E a luminosidade, que é muito importante, o bicho gosta dessa... dos dias longos, dos dias cumpridos Pra estimular na reprodução, é isso Jefferson? Exatamente Então quanto mais os tem, mais o bicho vai sentir estimulado a reproduzir Então é tudo projetado, tudo pensado, ó... o lado do viveiro foi... foi escolhido, né? Pro sol incidir bem no viveiro Então as baias ficam assim, de lá e de cá, né? As baias ficam corredoras no meio, onde os tratadores passam pra fazer a manutenção diária ali Colocar comida, colocar água, olhar o filhote, colher ovos Então agora vamos ver os bichos, vamos ver os bichos Bem, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de ter... não só uma espécie em cada viveiro Eu achei bem interessante isso aqui Ah, ô Jefferson, qual que é esse fazão que a gente tem aí? Esse aqui é o heliote São aves que funcionou o viveiro multiespécie Não tenho tido problema com os fazões em relação à agressividade E coisas nesse sentido para com as bobwhites, né? Entendi Tem fazão que não dá pra colocar junto Isso aí você foi... foi a tua experiência Você foi fazendo o teste, observando pra ver o comportamento deles, né? A aceitação E você percebeu que teve uma aceitação boa, ninguém brigou com ninguém E funcionou, bem Exatamente A gente tem experiência aqui, né? Com multiespécie bobwhites, mais uma espécie de fazão com o heliote Com o rumens, com o edwards Com o prateado, o que é relativamente uma surpresa Porque o prateado, ele é meio chatinho Mas foi super bem, né? Um terno de prateado com uma colônia de bobwhites E sem óbito, sem briga, sem nenhum tipo de animosidade Entre as duas espécies Que legal E qual que é a outra espécie ali que a gente tem de codorna? Ali é a bobwhite branca Hoje nós vamos ver só a bobwhite ou tem alguma outra espécie aqui? Aqui são só bobwhites Vamos então pra outra baia? Bem, aqui a gente tem uma outra baia, né? A mesma situação O fazão, criado em colônia junto com as bobwhites Uma boate Qual que seria essa? Wanderlei Essa daqui Essas duas, né? Aqui são duas mutações Ainda tem uma discussão pra entender qual que ela é Porque a mais clarinha Lá fora o pessoal chama de smoke Smoke? Fumaça? Isso, essa mais clara Essa outra um pouco mais escura Ela não é a silver Que é mais escura do que ela E nem a smoke Então assim, é uma que eu ainda não encontrei O nome, a nomenclatura dessa coloração Então assim, essa mais escura eu ainda não sei qual que é Mas ainda estou procurando Estou buscando com alguns criadores de fora Pra conseguir entender que mutação é essa E qual seria o nome correto E todas elas são muito bonitas, né? São, eu acho a bobwhite um bichinho incrível Aqui já estamos na casa de uma outra Uma outra mutação Parecida com a outra A gente que não é Que não está vendo esse bicho constantemente A gente olha e não vê tanta diferença Mas quem lida Como o Jefferson Trabalha com elas o tempo todo As diferenças são gritantes pra vocês É, eu consigo perceber a diferença de tonalidade Tá, e agora Qual que seria o nome dessa mutação? Essa daqui é uma baia que tem o Cher Um terno de Cher Ah, é verdade Dá um look lá no Cher Os paisões, né? Um terno de Cher E essa daí é uma mutação da mexicana Da bobwhite mexicana Ela é puxada por um tom acinzentado Então, mas ela ainda não tem nome também Lá fora já existe o nome Ou nós vamos ter que botar um nome aqui? Vamos batizar ela? Essa daqui é um trabalho Então eu acho que provavelmente lá fora não tenha Ou se tenha eu ainda não encontrei Que legal O Jefferson, gente Ele é experto nessa coisa De fazer essa mistureba aí Como que fala isso cientificamente, Jefferson? Tem um técnico pra isso É trabalhar as mutações, né? Aqui eu consigo Se eu tenho a base Se eu tenho a base de algo que eu quero Eu consigo fazer um cruzamento selecionado Pra atingir um objetivo É seleção genética Bom, resumindo as bobeiras que eu falei lá O Jefferson, ele entende muito de genética Ele fez faculdade, doutorado e isso e aquilo O cara é bom O cara é fera Sabe tudo esse menino Vamos pra outra bairra Bom, o que chamou a atenção aqui logo de cara, Jefferson Foi se o fazão Porque é muito marcada, a cor é muito bonita Eu nem sei que cor é essa Fica entre o violeta, entre o roxo, entre o azul Entre o azul metálico É, uma coisa de louco Que fazão é esse? Esse é o micado Micado, não é comum esse fazão? Não, ele é meio chato de conseguir É, você conseguiu o filóteo dele já ou não? Ainda não Ano passado elas eram fêmeas jovens Chegaram a botar Uma delas botou Mas o macho não foi muito efetivo Tá, e lá as codornas seriam Qual que seria essa denominação? Essa aqui é a snowflake Snowflake Essa é a snowflake comum ou tem alguma? Não, essa é a snowflake comum É o que a gente encontra por aí Isso Isso é a que já está disponível no mercado Sabe uma coisa que eu gostei, Jefferson? É que os viveiros, eles têm esse matinho, esse capim Isso é... Você deixou ele Na intenção de fazer um ninho Ou de dar uma... Enriquecer o ambiente Qual que é a finalidade? O capim ali no fundo é para enriquecer É enriquecimento ambiental, né? E também ele ajuda na drenagem Quanto mais raízes no solo Melhor é a drenagem em caso de chuva Então assim, evita que aquele solo ali Fique compactado e cause uma chuva muito forte E ela possa transbordar para cá Apesar de ser meio profundo A altura ali ser grande, né? Ou se for algo muito compactado E for uma chuva muito forte Corre o risco de alagar Então quanto mais capim Mais raízes no solo, melhor Melhor será a drenagem Isso E também ajuda na... As bobwhites, elas gostam bastante de abrigo Então assim, ali se tem viveiro que você olha Você não as encontra Aí você vai procurar melhor Elas estão tudo embaixo do capim Que coisa, elas se escondem Ô Jefferson, agora a gente está no inverno É normal os capins, de uma forma geral Estão secos Na época do verão Da primavera, etc Esses capins vão estar verdes? Eu creio que sim A intenção é essa A intenção é essa É o mato crescer naturalmente ali Porque luz tem bastante do sol Exatamente Ele sentia um pouco a construção do viveiro Desse galpão Então assim Talvez os animais não os deixem Ele se recuperar Outra coisa, Jefferson Que me chamou a atenção Você colocou esse... Eu não sei como seria o nome disso aí Uma taipa? Não sei como... Essa proteção ali Que a gente está vendo Sim É de um material... É... É esteira de... Tá boa Eu não lembro o nome do material Mas é uma... É esteira Tipo um capim assim É, é... Um vegetal É como se fosse... Um papiro Né? De fibra de papiro Tá É parecido A intenção disso é quebrar um pouco o vento agora Por causa do inverno Isso, exatamente Aqui na... Aqui na... Na chacra Venta bastante, né? E a parte onde a gente construiu esse galpão Ela fica numa parte mais elevada Então a gente tem que proteger os animais do vento Entendi Então quando a gente não estiver nessa situação que a gente está agora De inverno As temperaturas estiverem mais elevadas Você vai retirar essa proteção para dar mais claridade para o viveiro? Não, Vanderlei Aquela ali ela fica sólida, né? Ela fica fixa ali É que na filmagem a gente não consegue ver Deixa eu tentar mostrar Que o viveiro ele tem a parte coberta O poleiro no alto E tem uma telha ali também para proteger E no solário ele é todo aberto Né? Então assim, a luminosidade ela entra bem E como o corredor aqui fora O corredor de manejo e de segurança Ele é bem arejado e bem iluminado A gente não tem problema com iluminação E ali ele também protege de vento De sol muito forte Se dependendo do sol que pegar Ele não invade tanto o viveiro Então os animais também tem um abrigo do sol Funciona tanto para um quanto para o outro O tamanho, é um tamanho assim para a codorna É assim, eu achei até meio exagerado Você concorda com isso? Ou você acha que o viver, quanto maior o viver Mais a ave gosta, melhor é? O que você me diria do tamanho das baia? Depende da espécie Tem uma legislação para a construção de baia Mas é para zoológico Que a gente tenta respeitar Então assim, é para uns bichinhos pequenos A gente tem que adequar a área do viveiro Para todos eles Então assim, aqui tem um espaço Que dá para o casal de fazão Tranquilamente E para as bobwhites Qual que é o tamanho? Ele é 2, 3, 4 Esse viveiro é 3 por 2 3 por 2 3 por 2 Ele daria até para ser um pouco maior É assim, é um tamanho ok Mas ele pode ser maior Sem problema É, tendo local para os animais se abrigarem Tendo local para os animais fugirem de chuva Fugirem de sol muito forte O viveiro pode ser grande Sendo protegido Então assim, o viveiro pode ser do tamanho Que a pessoa quiser fazer Quanto maior, melhor É, algumas espécies sentem mais Então assim, não dá para você fazer um viveiro gigante Para um casal de Eperonier, por exemplo E deixar ele todo aberto Então assim, o Eperonier é um bicho de mata Então você pode fazer um viveiro de 50 metros quadrados Desde que ele tenha um lugar para ele se abrigar Ele tem que ser bem arborizado Ele tem que tentar imitar Quanto maior o viveiro Mais você tem que tentar imitar o ambiente do animal Jefferson E se... Você já criou esse bichinho em gaiola? Bob White? Sim Sim, as matrizes geralmente elas ficam na gaiola na temporada Você percebe alguma diferença num bicho que está numa gaiola ali Que é pequeno? Por maior que seja a gaiola, ainda é pequena Para o bicho Você percebe no bicho, assim, no dia a dia Ele vai, ele cresce mais Ele se alimenta melhor Ele tem melhor postura Bota mais ovos cheio, né? Ou não tem diferença? Tanto faz na gaiola, no viveiro? Vanderlei, no viveiro eles ficam melhor Algumas espécies Não vou generalizar Porque algumas outras espécies eu não fiz o teste em viveiro Mas, por exemplo Bob White É nítida a diferença dos animais que ficam na gaiola Até a plumagem fica mais bonita A plumagem fica mais bonita Eles ficam retinhos A plumagem fica bonitinha Não tem pena quebrada Bob White em gaiola Elas geralmente ficam com as penas todas torcidas Ficam as penas quebradas Eles ficam sem pena Então, assim, fica Para o animal Para o animal, assim, é melhor O viveiro No caso aqui de beleza e tudo mais Mas uma gaiola Tranquila, adequada, né? Com espaço ok para os animais Dá para fazer Que é, no caso, na reprodução As Bob White a gente coloca nas gaiolas Para facilitar o manejo de ovos Porque nos viveiros às vezes quebra Às vezes elas põem em moitinhas lá no solário E você acaba não encontrando Aí acaba não vendo Então, assim, as espécies que... As espécies não As mutações, no caso da Bob White Que eu tenho interesse em reproduzir Em selecionar Geralmente eu coloco na gaiola Mas as outras mutações que a gente mantém Por manter mesmo a mutação A gente geralmente deixa no viveiro Então você recomenda a Bob White Para criar em viveiro Quem tem esse desejo Não sabia que é possível Dá para criar Dá para criar Se atentando à lotação À limpeza do viveiro Se elas têm abrigo e tudo mais Porque a Bob White Ela sofre de uma De uma enfermidade chamada Enterose necrótica Ixi, nossa A doença tem nome e sobrenome Meu Deus Agora fala para mim O que acontece com o bicho Então, a enterose Ela é causada por Por uma Parasita? Pela bactéria Clostridium Por algumas Algumas cepas de Clostridium Que é uma bactéria normal Do trato digestório delas Então assim É normal Está lá Só que se elas sentem Algum estresse Se tem um estresse calórico Se tem um estresse alimentar Se tem Assim, qualquer coisa que possa fazer Com que elas tenham desequilíbrio Imunológico O Clostridium Ele começa a se reproduzir Descontroladamente E aí ele causa um monte de lesões No intestino E aí essas lesões Fazem com que os animais Defiem até a morte E é uma É definhar no sentido de Hoje ele está bem Daqui a três dias Ele morreu Está morto Que coisa, né? E a Bob White Ela é extremamente sensível A essa doença E assim 95% 100% de perda Depois que instalou A doença É muito difícil Então assim É tentar evitar Que ela se instale E assim Viveiro com muita Codorna Com muita lutação Geralmente Dá esse problema Então assim Você pode perceber Que tem quatro casais Três casais Nos viveiros Olha aí a dica Então do professor Aqui, olha Evitar superlotação Para não ter problema Depois Exatamente Vamos mostrar Essa baia A princípio Já chamou a atenção Que elas são Bem diferentes Embora não sejam A Bob White Mas a cor É completamente Diferente da anterior Qual que seria Essa Bob White Essa é a Tennessee Ah, Tennessee É São Tennessee Num outro viveiro De micado Aqui também O fazão Que a gente tem Para fazer Como que chama Esse consórcio De fazão Com codorme Ah, eu chamo De viveiro multispécie Entendeu A gente tem feito Esses testes Para otimizar E os animais Na natureza Eles não ficam Sozinhos Não fica Uma espécie Totalmente Sozinha Então aqui Eu tentei Fazer esse teste E tem funcionado Bem Qual espécie De fazão Que não deu certo Das que eu tentei E nenhuma Ainda deu errado Mas assim Eu não Eu não tentei Com venerado Porque é um bicho Porque a gente já sabe Que ele é bravo É meio agressivo E eu não tentei Com heperonier Porque eu já tive Problema aqui De entrar Rolinha No viveiro Trazer doença E o casal matar Ah Eles mataram A rolinha Então assim Eu tinha um filhote Aqui que eu precisei Colocar em um viveiro E acabei colocando No viveiro Com um casal de gâmbio Ele começou a bater No casal de gâmbio Ô Jefferson Mas essa coisa Que nem você falou Das pombinhas ali É Eles trazem doenças Não trazem? Sim Piolinho Piolho Então quando der Para Parasitas Quando se der Para evitar Desses bichos Próximo Das aves Em geral Que a gente cria É melhor É melhor Pardal também Pardal também Tudo que O ideal é que assim Por exemplo Aqui a gente tem É tudo telado E as telas externas Elas são São finas Então ali É para evitar Que entre Qualquer tipo De animal Rato É Rato Assim É um bicho Filha da mãe Que assim Você tenta Você controla Mas você não acaba Rato Infelizmente Você consegue controlar Mas assim Um ou outro Você vê de vez em quando E tem problema De rato Matar o bicho Aqueles ratão grandes Se tiver Se tiver Pode acontecer Pode acontecer É terrível né É péssimo É terrível Você cuida do bichinho Com tanto carinho De repente chega lá E as vezes Ele só mata né Exatamente As vezes mata E come só a cabeça Só toma o sangue Ali Vai na cabeça E deixa o resto lá Impressionante Vamos ver mais bicho Vamos E agora Jefferson O que que nós temos aqui Aqui é um casal de Edwards Com uma mutação Que a gente chama de Mahogany Mahogany É Essa Bob White A Bob White Mahogany E é mais difícil De separar o macho Da fêmea Porque ele não tem Aquela marca né Que o macho tem Aquela cara marcadinha Exatamente Pelo que Que eu procurei Antes de fazer os cruzamentos Eu estudo o tipo de mutação A Mahogany Ela é uma mutação Baseada na Tennessee E a Tennessee Ela é O fator dela Quando ela está sozinha Quando ela tem só um fator Ela produz um bicho Rajado Quando ela está em duplo Em homozigose Ela produz um bicho Mais escuro Mais sólido Por exemplo Daquele machinho Que está lá no cantinho Ele é um macho duplo fator Ali ó Lindo por sinal Você pode perceber Que ele tem a perna preta Que ele não tem máscara Na cara As costas Bem marcadas Isso Ele é bem escuro Ele não tem riscos Bom O que me chamou a atenção Logo que eu cheguei Nessa baia Foi Elas são bem Listradinhas Bem carijosinhas Isso Essa é uma Mahogany De um fator Você percebe Que as fêmeas São bem carijosinhas Elas são bem riscadinhas Os machos também Eles não são tão Riscados Quanto as fêmeas Mas elas são Eles também São riscadinhas Aqui tem uma árvore E fica meio complicado De ver Eu achei tão lindo Essa árvore No meio Do viveiro Da baia Traz uma Segurança Para os bichos Você vê Quando a gente chega Eles já Fogem Para trás da árvore Isso é bom Para o bicho Sim Causa um bem estar Tremendo Por isso que eu tentei Fazer esse solário E eu quero Tentar colocar Algumas Vegetações Ali Que fiquem Só que as Bob White São São terríveis São terríveis Eu cheguei a plantar Mudas de capim Do Texas Que é um capim Que ele forma Uma torceira Bem bacana E embaixo dela Fica com bastante Abrigo para eles Mas elas detonaram Em todos os viveiros Eu plantei uma muda Não tem mais Elas detonaram Você sabe que Para o bicho A gente sempre É um predador Ele não vê a gente Como um amigo Exatamente Mesmo você Estando ali Eles acostumam Até um pouco Com a gente Mas Tem bicho Que não perde Essa característica De ver a gente Como um predador Como um predador Bem Aqui já é um outro Viveiro Uma outra baia Um outro fazão Também Qual seria Esse fazão? Esse é o rumish É o rumish Em consórcio Com a Com a Boa Boaite É uma mutação Muito bonita Por sinal Marronzinha Né? Essa é a mexicana Orange Mexicana Orange Olha isso Uma laranja mexicana É Muito bonita Essa mutação Ô Jefferson Essas mutações Você conseguiu Trabalhando Na genética Ou você Pegou com outros Criadores Você trouxe Como que Que você conseguiu Tanta variedade Assim de Codorno Boa Boa Boaite Olha Essa daqui Elas Elas nasceram Aqui Tanto as Americanas Orange Quanto as Mexicanas Orange Elas nasceram aqui A linha cinza Né? Que são as Marroganes As Silver Smoke A gente conseguiu Alguns machos Com um criador E a partir disso Eu multipliquei E E as outras Que estão Estão por vir Também foi Aí são baseadas Em cruzamentos Que E seleção genética Que eu tenho feito Uma informação Importante Pessoal Olha Ô Jefferson Qual que é a chocadeira Que nasceram Essas codornas Todas aqui Que o pessoal Tá vendo Olha A gente tem Bastante sucesso Com Com Esse tipo De codorna Com Califórnia Com Gamble A gente tem Bastante sucesso Na luna Uma luna De 240 ovos Que a gente tem Da shock master Da shock master Vamos pra outra vai? Vamos Então Jefferson Aqui Eu vi que ela se parece Um pouco É igual Só que é diferente Exatamente Essa Essa é a base Essa é a mexicana É a Bob White mexicana É Na Bob White Lá fora eles não chamam De americana Porque Ela vem de lá Mas aqui no Brasil A gente tem Duas linhas A americana Que ela tem um desenho Diferente Dessa linha aqui Que é a linha mexicana Então assim Os desenhos dos animais São diferentes Então dá pra trabalhar As mutações Na linha americana Você vai ter o desenho Da americana De cores diferentes E na linha mexicana Que é Aqui a gente vê A mexicana Original Ela é amarela E preta E na baia anterior A gente viu a orange Que ela dilui O preto Da mexicana Pra Um laranja Um avermelhado Então assim É É É um bichinho Bem bacana De Eu gosto bastante De trabalhar com eles Jefferson Esse Esse bichinho Ele vive no deserto? Então Elas são de regiões Mais secas Né Arizona Ali Do sul dos Estados Unidos O México O norte do México É Elas tem Naquela parte Onde tem o deserto Que elas gostam Também Vanderlei Também É Assim Não é Não é só Lá Mas elas são Daquela região Ali Ele Ele é um bicho Comum lá Tem abundância Ou ele é um bicho Que já está Meio raro Olha Eu acredito Que lá Seja bem comum Califórnia Lá é comum A Califórnia Lá Você está No seu jardim Você olha Nossa Um bando de Califórnia Um bando de Gumbel Então assim É Ali para aquela região Ali Sul dos Estados Unidos E México Essa parte Assim Dá Dá bastante Elas são originárias De lá Né Mas não é um bichinho Que está Em risco Não Tem perigo Jefferson Esse bicho aí Por exemplo Ele Se tornar um invasor Alguma coisa nesse sentido Ou você acha que não Pô Tem Tem Todo bicho exótico Ele tem Um perigo De se tornar invasor Então assim O ideal É que se tenha Muito cuidado Vai botar em viveiro Coloque em viveiro Com corredor de segurança Para evitar Que esses bichos Fujam Né Principalmente Se fugir Assim Uma grande quantidade Né Fugir um animal É É Mais Difícil E outra Um bichinho Com essa cor Assim Na natureza Ele já é uma mutação Esse aí não existe Na natureza Né Esse daí Vanderlei Eu ainda estou Tentando entender Se ele é Uma das Das espécies Que existem Na natureza Né Se é selvagem Esse tipo Né Ou se não Algum Algumas fontes Dizem que ele é Um bichinho Que é selvagem Né E ele existe Naturalmente Né Porque a A que a gente chama Aqui de americana Ela é a versão Selvagem E na natureza Tem uma versão Da Da Tennessee Que ela é uma versão Escura Né Que é uma mutação Também Mas tem outras A A Bob White Ela tem sete Subespécies Caramba Então assim São várias Subespécies São sete Se eu estou Certo disso Ou mais Tem algum lugar No mundo Onde ela Ela invadiu Ou foi introduzida Assim pelo ser humano E Fora lá Do Do ambiente natural Onde ela vive Vanderlei Essa informação Eu não vou ter agora De cabeça Para te falar Mas falando Em invasão O fazão Coleira Que todo mundo acha Que é nativo Dos Estados Unidos Ele não é nativo Dos Estados Unidos Caramba A população de lá Ela foi introduzida E é um bicho O pessoal Gostava muito de caçar Introduziu ele Para caça Para caça E o bicho Que isso Eu achava que ele era De imaginar Ele não é Então assim Todo bicho Tem potencial De ser invasor E o coleira Vem da Ásia Igual os outros fazões Todos eles Eles são Assim Olha aí Os fazianos Mas ele é nativo Da Ásia Já estamos quase No final do vídeo Então não sai daí Fica aí Acompanhe Até o final E agora A gente está Numa outra baia De boa boate Hoje a matéria É de boa boate Então você vai ver Boa boate Boa boate Boa boate Igual eu tinha prometido No começo De tudo quanto é cor Vocês viram Que é verdade Agora a gente tem Um marronzinho Qual que seria Essa mutação Essa é a americana Orange Mas ali na outra Também não era Americana Orange Não Lá era a mexicana Orange Os padrões de desenho São diferentes É diferente o desenho A marcação das penas Tão marcadinha Aquele macho Por exemplo Que está naquele cantinho É maravilhoso Sim Tem um machinho Que é bem laranja Bem avermelhado Olha lá Ô Jefferson Nessa época do ano Que agora a gente está Bem no inverno Inverno rigoroso Eles estão com a plumagem Já toda pronta Para a época da reprodução Ou você acha Que eles vão ficar Mais bonitos ainda Não Wanderlei Eles estão com a plumagem Bem bonita Não vai melhorar Muito mais que isso Não Talvez eles possam trocar Mas assim Isso é a coloração deles A coloração deles É assim mesmo Muito linda Vamos para a outra baia? Vamos Tudo Bem Então essa é a última baia Né E não deixa de ser Maravilhosa Como todas As outras É A gente não enjoa De ficar olhando Para esse bichinho Eu ficaria aqui De boa O dia todo Olhando para essas aves Porque são fantásticas São maravilhosas Uma mais linda Que a outra E aqui Nessa baia A gente tem Um casal De rumes Que eu já aprendi Com o Jefferson Ali para trás Exatamente E uma Mutação De codorna Bob White Que mais parece O standard Não parece Jefferson? Essa é a selvagem Ah Esse é o padrão standard É Esse é o padrão selvagem Então se eu estivesse Lá nos Estados Unidos E E Vesse uma Bob White Selvagem Livre Seria esse padrão Que eu veria Igualzinho Estou vendo aqui Muito provavelmente Essa A gente tem Uma das subespécies Então assim Mas elas são bem parecidas Você sabe dizer o nome da subespécie? Eu ainda não consegui identificar Porque tem Três que são bem Bem similares É Assim Tem umas que são bem características Muda o tamanho Muda Muda a cor Tem uma que a cabeça do macho É toda preta Então assim Tem umas que são bem 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 diferentes Você olha Você consegue identificar Qual que é a subespécie No Brasil nós não temos Outras subespécies Jefferson Não É É só essa daí Que eu ainda não Não Bom Calma É Corrigindo a informação Eu acredito que não Eu nunca vi Um Um exemplo Uma fêmea De Bob White Americana Que apresentasse um padrão Diferente desse daí Entendi Ou um macho Que apresentasse um padrão De desenho diferente Então você acredita que não tenha? É Eu acredito que não Não posso afirmar que não tenha Porque né O Brasil é um país Continental Então assim Não dá pra Pra afirmar Mas que eu tenha conhecimento Não tem É Todas elas são São a mesma Ô Jefferson Mas assim Não desmerecendo Nenhuma das aves Das mutações De Bob White Que a gente viu aqui Eu não acho Que a Que a cor Standard Perde pra qualquer outra mutação Ela Ela é linda também Assim como as outras Não perde não Elas são Elas são lindas Elas são lindas Assim São muito bonitinhas E é É um bichinho que é Eu curto bastante Ô Jefferson A reprodução Ela Comparado com as outras codornas É parecido A forma como ela Se reproduz Ela é um bicho prolífero Ele aumenta bastante Ou ele é ruim de criar Como que é? Olha Eu não tenho problema Elas botam muito bem Se você fizer casal Na gaiolinha Vai muito bem Se fizer terno Vai muito bem Se fizer colônia Vai muito bem Né Então assim Bob White Em viveiro Elas botam Mais Mas a fertilidade Cai um pouco Bob White Em gaiolas Elas botam Menos Só que a fertilidade É maior Entendi Acho que no viveiro Elas se distraem Mais Talvez E esquece de namorar Assim Elas acabam Botando mais Mas por exemplo Como é colônia Geralmente Você não vai botar Num viveiro Num casal Assim Se for colônia Acaba que um macho Ele acaba Copulando mais Com uma fêmea E aí a outra Fica mais Gosta mais uma Não gosta tanto daquela Às vezes ele cruza demais Com uma fêmea E a outra Ele copula menos Então assim Talvez essa Que ele copulou menos Ela vai botar mais Ovos brancos Na gaiola Como o espaço É mais reduzido Então a gente Tem uma Essa diferença Mas assim Se eu Tivesse espaço Criaria Só em viveiro Porque os bichinhos Ficam muito mais bonitos A qualidade A gente tenta fazer Fora da temporada A gente coloca Os animais Nos viveiros Então eles Relaxam E na temporada Como eu falei Anteriormente Se a gente vai usar Algum animal Para multiplicar Alguma mutação Para multiplicar Se a gente vai fazer Alguma seleção A gente leva Para as gaiolas Para ter certeza E na gaiola Geralmente eu ponho Um casal Eu tenho certeza De que aqueles filhotes Todos os filhotes São marcados Eles nascem Eles já recebem Uma anilhazinha E são marcados Por Eu sei qual é a gaiola Quem são os pais Então assim Eu consigo fazer Um controle Maior Dos animais Nas gaiolas Então se tem o objetivo De seleção Eu prefiro a gaiola Mas assim Para manter Esses animais Que a gente mostrou Aqui São animais Que a gente mantém As mutações Porque a Bob E o pessoal É igual O fazão coleira O pessoal Não quer muito criar Então tem Tem Bob White Que o pessoal Parou de criar Para criar As mutações Mais caras A americana Mesmo Tem Tem gente Que não cria mais Então assim A gente mantém Porque é um bichinho Que daqui a pouco Acaba sumindo do mercado Interessante Então Vocês tem essa preocupação De manter também O padrão original Porque senão O pessoal fica Só nas mutações Nas mutações Nas mutações E daqui a pouco Nós não temos O padrão O padrão original Exatamente E também serve Como um Um refresco Né Porque Quanto mais você Trabalha uma mutação E vai Selecionando Você vai afunilando A genética Daquele animal E aí com o tempo Ela começa a ficar Um bichinho Mais fraco Mais fraco Um bichinho Que morre à toa Então assim Eu tenho As nossas brancas Elas são frutos De portadores Então eu tenho Americana Que é portadora De branco Eu faço branca Com um refresco Genético Muito tranquilo Bem bacana Interessante E aí E não há necessidade Você tem ali O padrão Para dar um choque De sangue Alguma coisa Exatamente Para fortalecer A gente sempre Tenta Mexer Selecionar Deixar os animais Mais bonitos Adquirir Animal De outros lugares Também Para poder Não fechar Muito É um bicho Muito suscetível Assim ao problema De consignividade Assim como Todos os outros E quanto mais Você trabalha Uma mutação Mais fraca O animal Vai ficando Então Assim Não que toda Mutação Seja fraca Mas a mutação Ela é um Ela é um defeito Genético Então assim Falando grossamente A mutação Ela é um defeito Genético E ela pode Ou não Ser ligada A algum problema De saúde Então assim É sempre legal Por mais que seja Um bichinho Que talvez Não tenha Muita saída É legal Manter A base Para você Ter um Um plantel Seguro Um plantel Saudável Então é bacana Ô Jefferson A gente já está Há algum tempo Já conversando Aqui Falando de Codorna Bob White E As outras Codorna São tão barulhentas E essa Eu não vi Assim É tão quieto É tão silêncio A gente consegue Conversar Não precisa Guitar Nem nada Esse bicho Ele não Ele não faz Não vocaliza Eles vocalizam É que Como a gente está Fora da temporada Os machinhos São mais silenciosos Mas durante a temporada Eles fazem Eles tem um canto Bem Bem peculiar Igual da outra Codorna Não É bonitinho É um assoviozinho Um ritmado Bem bonitinho É Eu vou buscar Ver se eu acho Na internet Vou colocar no vídeo Aqui pro pessoal Ver Isso Procura Problema de briga Você não tem Quando usa Coloca vários machos Assim Colônia Como você faz aqui Não Não tenho Assim Como A maioria das espécies Não dá pra Agora Que essa colônia Tem dois machos E três fêmeas Aqui nesse viveiro Tá estabelecida Não dá pra eu Simplesmente pegar Um outro macho E soltar aí Aí o pau quebra É Eles podem brigar E se acertar E ficar tranquilos Mas eles podem Brigar e se matar Então é melhor Não arriscar É assim Se houver a necessidade De colocar um outro animal É Ou troca de viveiro Troca toda a colônia Coloca todo mundo e coloca junto No viveiro novo Né Ou introduz E observa Ou também Uma coisa que talvez Possa funcionar É colocar Eles se vendo Numa gaiolinha Por exemplo Por alguns dias Né Pode ser também Assim Funciona isso Você introduz o animal Aos poucos Né Mas Geralmente Assim Em gaiola Se você tem um lote De filhote E você introduz Outro Outro lotinho De filhote Os mais velhos Vão Batem De matar O lotinho inteiro Então assim É um bichinho Que você tem que ter cuidado Né Legal Que legal Vocês viram Olha Eu não imaginava Que tinha Tanta variedade Assim De codorna Bob White O professor Jefferson Deu uma aula Interessante Não sou Professor Mas é Deu uma aula Para a gente E eu queria Te agradecer Jefferson Por ter recebido A Choque Master Aqui E proporcionar Para a gente Essas imagens Tão lindas Desses bichinhos Fantásticos Não que é isso A gente está Sempre de portas Abertas Para vocês Da Choque Master Somos Usuários Fiéis Dos produtos Choque Master E assim É sempre um prazer Receber vocês aqui Muito obrigado Meu irmão Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto